salve salve galera mais um vídeo zinho do jefferson da ninja aí eu vou fazer o vídeo de apresentação da moto alguns inscritos pediram pra fazer não tinha feito o vídeo de apresentação dela então a minha ninja é uma ninja 2014 2015 uma ninja 300 essa cor eu achei padrão pra caramba de aniversário de 30 anos kawasaki está aí a motoca vou falar o que ela tem ela está com um manete esportivo retrátil slider de balança coloquei um escape escape full cara esse escape ajudou muito no rendimento da moto vou falar pra você a moto está muito forte olha ele aí está um pouco sujo embaixo mas é normal né cara eu não quero fazer propaganda mas esse escape aqui ó ficou top demais na moto em ajudou muito no rendimento tem também o protetor do radiador coloquei também tem coloquei elenador de rabeta ficou top pra caramba achei que valorizou muita rabeta da moto está também com uns piscas esportivo pequenininho acho top pra caramba ligar pra vocês verem aqui olha eu acho padrão pra caramba dá pra ver certinho né está aí ó top pra caramba o pneuzão está quase na hora de trocar né já encomendei já isso aí galera a moto está com 25 mil km eu uso ela todo dia para trabalhar né então ela está bem rodadinha coloquei uns led na frente aí que eu achei top pra caramba não tem ainda não tem luz branca né está com a luz original pretendo colocar vamos ver vamos estudar isso aí e vamos então fazer o videozinho do melhor né cara vamos ouvir esse ronco desse escape moto tá quente já dá pra acelerar já rapaz o ronco é top demais hein eu uso ela com abafador eu não gostei do escape sem abafador não hein vamos ver o bagulho berra demais cara tá louco isso aí galera se gostou do vídeo deixa aquele like se inscreve no canal valeu